Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e os nossos amigos vão vir morar com a gente! Isso mesmo, gente! Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E nós estamos em São Paulo na Casa 9 e eles vão vir aqui morar com a gente. Eles estão vindo de Viçosa pra São Paulo e é de casa. E é 8 horas. Só o que aconteceu? Eles atrasaram. E agora nós estamos esperando. Porque eles erraram o caminho pra lá. Vamos ver a porta e eles chegaram pra eles? Eu acho que eles não chegaram. Oh, meu Deus! Gente, gente, o que é isso, gente? Gente, vocês não tocaram nada? Corre! Oi, carinha! Oi, Moisés! Não estava com saudade de vocês. Gente, vocês deixaram a Maloca fugir? Não, Maloca, eu tô aqui. Ah, que saudade. Saudade de te expulsar. Gente, que saudade. Então vocês virem morar com a gente, né? A gente gravou num vlog muito legal. A gente vai mostrar a casa pra vocês. Vamos mostrar onde vocês vão ficar. No caso, todo mundo vai ficar junto, simultuado. Porque é assim a live legal. É assim a... Ah, calma, calma, calma. Detalhe. Maia Mansão na área, tá, pessoal? Maia Mansão na área, hashtag. Maia Mansão. Chama o teu buco, malvadão. Vai, vai, malvadão. Tu, 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 tu. Maia Mansão, uma pouquinho. Tá, é isso? Então vamos entrar. Continua. Vamos entrar com as malas? Moça, o que é isso? Tá tão pesada, gente. Como pra quantos dias? Pra morar aqui, né? Não é assim, gente? Eu moro pra sempre. A gente vai fazer muitas coisas aqui em São Paulo. Porque tem muita coisa pra fazer. Tem vários pares, gente. A gente vai entrar de diversão, de cabelagem. A gente vai comer. A gente vai comer um balão. Não, comer é bom. É um balão de entrada, tá? Aqui, ali o inscrito, vocês não precisam ver. E aqui é o banheiro. E aqui é o banheiro. Vamos ver. A gente se encontrou pra ele. Ele deu o cabelo. Então, galera. Aqui é a sala de floreira. É a sala de floreira. Tá feito de, digamos, um animal com animais. É uma barca. É de mentira. É de mentira, graças a Deus, né, gente? É de mentira. É de mentira. Olha, pra gente poder sair. Aqui é outra sala, né? Gente, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês básica. Aqui, quando vocês saírem do lugar, apaga a luz. É só você fazer isso. Não, não. Quando você sai do lugar, você apaga a luz aqui no último botão. Não, não é. Ó. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto de vocês. É super exótico. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Olha, olha o drip. Tem mil de livros. Ai, congelente. Congelente. É super exótico. Eu não congelente. Gente, é super exótico o quarto de vocês. Aí vai numa barraca. O quarto de fora da casa? Sim, é muito top, velho. Não deixe cair. É... Conte, tem ela. Tem uma. Tem um quarto de dentro. Ah, ok. Ai, que eu faço o link de vocês. Primeiro, olha aí uma coisa ali dentro. Nossa. Olha aí uma coisa ali dentro. Que pena, legal. Pera, 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 pera. Cabe os três aí dentro. Pera, 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 pera. Tem uma coisa ali no fundo. Cadê a cama, cadê a TV, eu não sei mais. Olha, eu vou contar pra vocês. É aqui, ó. É aqui. Bem-vindo, vocês que são prisioneiros da Maia Mansão. Pera, 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 pera. Mano, dá pra brincar de polícia e ladrão e prender os ladrões aí. Nossa. Pera, pera, pera. Mas aqui não é nosso quarto não. Pera, pera. Os seus quartos... Nossa. É na pele. Gostei. Não, aí você... Ó, muito confortável. Mais confortável que lado. Bem, gente, tá ligado? Vamos lá. Vou mostrar agora o quarto real de vocês. Por que você tá descalço aqui? Oi? Por que você tá descalço aqui, Milena? Você também, mamãe? Eu tô. Tá todo mundo descendo. Milena é mamãe. Tá, gente. Agora vocês vão conhecer a parte da piscina. Essa piscina, ela é funda. Pra vocês também, certeza que são. Vocês são do nosso tamanho. E vocês vão conhecer o quê? Nossa, muito quentinho. Onde a gente vai prender. É o segundo lugar que a gente vai prender. Gente, vamos lá. Pra recepção adorável. O quarto de vocês. O quarto de vocês. Tá lindo. É muito lindo. É muito rato. É uma coisa muito linda. Muito good vibes. Entendi. É beleza, mamãe. O quarto de mim é do nada. Ai, meu pé, meu pé. Ai, meu pé, gente. Eu achei que é meu pé. Ai, meu pé. Meu pé. Não, não, não. Meus caralho, gente, de novo. Meu pé. Abre aqui. Eu não dou nada. Abre aqui. Eu vou embora. Ah, o maloca tá aqui dentro também. Para. Não. Aí a caixinha da maloca. Aí a caixinha da maloca. Mas aqui não vai sair. Se a gente não sair, a gente não vai sair. Que maldade. Abra aqui pra gente. Já sei. Gente, é outro lugar que é o seu quarto agora, que a gente tá decidindo ainda. Mas falta um pouquinho. Agora nem abre mais aqui. Vamos cá pra ir pra frente. Ai, para a minha felicidade. Deu ruim, viu? Deu ruim. Alguém quer pular? Que isso? Olha, vocês têm três opções de quarto, né? É. Oxe, uma equipe, o que é isso? Olha, peraí. Espera aí, peraí. Ah, não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Gostando o quarto? Meu Deus, não acaba nunca as fadas. Não acaba não. Não, gente. Acaba não, gente. Lá. O que é isso? Vem, vai até top. Eu não quero dormir, não, mano. É top, eu juro. É top, Sarinha. É tipo o meu quarto. Mas eu não passei, vem. Não quero não, viu? Vai lá, vai lá. Olha que eu tô com você, hein? Prefiro dormir na peste da piscina. Prefiro dormir perto do caralho. Não, não. Não, cara. Troca ele. Não, não. Passaram do quarto? Aqui não é ruim. Eu vou para lá. Vamos voltar para casa. Não, vamos voltar para casa. Não, isso é. Não, não vai dar pena essa viagem. Todo mundo cuidado na hora de descer, hein? Venham, venham. Aqui dá para bater para mim só. Venham, venham todos. Coral. 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 aqui é uma sala de cinema que não tem projeto ainda mas aqui é uma cozinha onde meu pai acabou de comer o frigobar para a gente poder ficar colocando coisa para a gente comer aqui é o nosso lugar também pode ser servir para ser polícia e ladrão olha aí um lugar secreto poucos bichinhos já não é mais secreto não é secreto para outras pessoas entendeu para outras ah não mas o povo do negócio de vocês aí tá bom ok não dá eu estou arrumado resolvido quarto minha mãe meu quarto e ai meu vocês vão dormir e é isso agora tem que buscar as coisas né Ah é nossa senhora já que a gente é então foi isso pessoal e espero que tenham gostado e um beijão para todos vocês no fundo dos nossos corações para não se esqueça de seguir o canal da Maia Mansão gente que vai sair vídeos muito top lá isso